Vamos agora falar com ele, Chico Barney. Chico Barney. Chico Barney. É hoje a final? Final do Big Brother. Final do Big Brother. Aí está Chico Barney. O leador. Bela careca. Bela barba, hein? O leador. Olha, eu estou com a minha barba aqui, muito ridículo. Ô, irlandês. Está chique. Não está chique. Só está um lado aqui, só está um canal aqui, você. Tem como colocar no... Você tem uma barba bíblica. E está parecendo um Kinder Ovo. Hã? Bonito. Linda sua barba. Obrigado. Fotogênica. A minha barba, eu estou à espera do pico do Mandetta. É tipo uma promessa. Sabe a promessa que a pessoa faz? Eu falei o seguinte, quando chegar o pico da pandemia, eu tiro a barba. Mas cada dia ela vai ficando mais feia, porque é meio branca, meio falha. Não é assim. Eu queria ter uma barba assim, aí eu deixaria. Não, é questão de tempo, Emílio. E o pico do Mandetta está próximo, né? Está todo mundo desrespeitando já a quarentena. Acho que já, já chegamos lá. No pico do Mandetta? Acho que sim. Não, mas disse que não tinha estudo. Quem fez o... Ah, não? Não, não tinha nada. Era a ciência no gerúndio. Era assim, ah, o que aconteceu ontem? Ah, ó, é o seguinte, vamos por aqui que é assim... É o final do sol amanhã. A ciência dos caras era muito gambiarinha. O Samy agora está fazendo estudo, inclusive ajudando muitos... E ele tem o pico. O dia e horário. O pico em São Paulo. O pico em São Paulo, provavelmente, nas UTIs, é agora. Mas como a gente tem aquele delay, vai chegar o número de mortes anunciados entre dia 29, porque não é um dia só de pico, fica uns dias. 29 de abril, ou seja, quarta-feira, até dia 4 de maio. Então esse é o pico. Depois disso, deve começar a cair, claro, respeitando, depende muito da população, respeitar as medidas de isolamento. Não ficar em casa necessariamente, mas quando soltar, usar máscara, evitar aglomerações, enfim, uma série de medidas. Muito bem. Chico Barney, você que estava na festinha da Pugliese ontem que nós vimos... De barman. Ele era o barman. Fazendo junto. Nós vimos o tomo na festinha da Pugliese. Você não está seguindo as recomendações da OMS. Vai lá na live do Periclão, a gente sabe onde você é. Eu tinha conseguido passar em colo e até o senhor me queimar aí com o público agora. Eu estava escondido, que nem a Mari Baianinha, ninguém sabia que a gente estava lá. Não. Mari Baianinha estava. O Chico Big Brother está bombando, é o que os caras querem saber. Ele que nunca errou. Você nunca errou. Nunca. Você já tem, acho que, uma carta na manga. É Manu Gavasco, com o apoio da Bruna Marquezine, ela que leva o caneco na sua humilde opinião. Quem vai ganhar esse ano, eu falei para vocês no episódio que eu fui aí, quem vai ganhar é a Rafa. A Rafa. É. Inclusive, isso nós temos nos arquivos, quem quiser pode pesquisar. Está lá nos arquivos. Quando você vê. Logo no comecinho, né Chico? Com tranquilidade, exatamente. Eu acho até que a Carla Zandelli, se tivesse participado, teria mais chances. Mas, como infelizmente ela seguiu a carreira política, aí vai ficar para uma próxima temporada. Mas, esse ano é Rafa, sem dúvida. Mas, em base ao seu argumento, porque os caras estavam gostando daquele babu, né, que faz o Tim A, fez o filme. O cara saiu, foi uma decepção geral. Por que estão tirando esses caras do Big Brother? Porque quem decide não é mais o público. Chico, existe agora um núcleo, núcleos radicais na internet, de uma molecada desocupada. Os talifãs, os hooligans. É. E eles que decidem para o que a Globo vai exibir no horário nobre. É um negócio impressionante. Ô Chico, eu não estou acompanhando muito o Big Brother, só de orelhada do Twitter. Eu tinha a impressão, posso estar totalmente errado, mas eu tinha a impressão que o Prior e o Babu tinham uma popularidade gigantesca. Pode ter havido um mandrake aí nesse BBB ou não? Não, eles eram realmente muito populares. Eu acho que o Babu era o cara com mais fãs. Popularidade. Sabe? Muito populares, com público comum, só que a gente não vota, né? A gente tem mais o que fazer. Tem uma rapaziada que passa a noite votando lá no G Show e aí dane-se, são eles que decidem. Então, basicamente, aí... Foi recorde, né? A faculdade não vai ganhar por conta do desemprego no Brasil. Quantas votações? Quanto foi o número de votações? Foi uma coisa assim, bilhões? Quanto que chegou? O paredão do Prior contra a Manu deu um bilhão e meio. Que isso. Que loucura. Que foi o maior? Foi o maior? Esse? Foi o maior da história do mundo, do planeta Terra. É, entrou no Guinness. É, ele tinha o pior, né? Agora, teve isso contando robô ou sem contar robô? A Globo jura de pé junto que consegue eliminar os robôs, que robô não tem vez lá. Mas não audita também, né? Oi? Mas não audita, né? Não tem auditoria, né, o Big Brother? É, eles têm uma auditoria interna lá deles, mas acho que não tem um órgão terceiro. Mas, cara, eu acredito muito na força do desocupado, assim, é. Eu acho que todos os votos, ou a grande maioria, são orgânicos mesmo. É uma galera completamente sem esperança que fica lá votando. Ô, Chico, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você que é um homem do entretenimento, da comunicação e da alegria. Me fala uma coisa. Esse número, é porque eu tô meio por fora também desse Big Brother. Eu sei que tem a filha do Zé. Sim, a Manu Gavá. Que tá lá, que tá na filha do Zé. Tinha a Baianinha. Sim, a Baianinha. A Baianinha também, que tava lá. Vazou. Vazou, né? E, sei lá, tinha o Jaúcho, o coreano. Mas, enfim, esse número, esse, eu tô totalmente por fora, isso é um cara muito antigo. Tem cobra a ligação desse um bilhão e meio? É voto na internet. Ah, não tem mais a ligação? Não. Não, ele já faz uns anos que eles tiraram essa votação. Por ação burro, hein? Porra, como se o Real, a Globo colgaria a Globo de volta. Exatamente. Como é que pode ser? Por isso que vai falir a Rede Globo. Ah, os caras não cobram nenhum voto. Porra, tem que cobrar, um bilhão e meio? Mas isso aí eles colocam depois no Media Kit lá do site, cara, que teve um bilhão e meio de acesso em 48 horas, eles compensam numa boa. Olha só, agora eu vou interpretar o personagem do Morgado aqui, tá ok? Tá. Ô, Chico, você falou que a maioria desses votos aí são orgânicos, mas por que que só esse foi isso, então, o que justifica e que não foi, todas as votações dá 200 milhões, 300 milhões e só esse foi um bilhão e meio, já que você disse que foi os talifãs mesmo, o Piong, quando saiu da casa, falou assim, ó, pode deixar que eu tenho o meu jeito pra tirar esse cara daqui, se referindo ao Prior. Não, mas é porque eu acho que foi a grande polarização ali da temporada, acho que foi o paredão definidor mesmo do jogo. O Prior e a Manu eram muito inimigos e aí muita gente quis votar pra, enfim, pra tirar um dos dois. Cada um teve quase um bilhão de votos, é, porra, é muita terapia pra depois lidar com isso, né? O Chico é colunista do UOL, ele escreve sobre televisão, sobre o mundo do entretenimento, é um cara muito legal, tem muita audiência no UOL também. Eu quero que você diga, o que que você achou do, desse Big Brother? Você achou que foi o melhor de todos? Parece que fez muito sucesso. Fez muito sucesso. Olha, Emílio, eu não aguentava mais escrever sobre essa porra e agora eu tô animado de novo, foi muito bom, foi uma temporada excelente. Sucesso, meu, muito bem. O Chico vai voltar no limite. E a televisão agora, hein? O que que vai ser da televisão? Os caras agora é só a corona... Não. O futebol já acabou. Eu não sei se ele mesmo que colocou, Emílio, no limite com o Zeca Camargo, parece que vai voltar. É isso que nós temos. Vai voltar? Pro coronavírus, pro entretenimento. Vai voltar, mas acho que mais tarde só, né? Acho que agora, os próximos meses, vão ser só reprise e live do Pericles, live do... A gente gosta. Marrone. Live do Marrone. Isso é ruim, hein? Isso é ruim, hein? É bom, eu tô gostando. Você tá gostando dessas lives? Live do Clip do Dom. Mas... Inclusive. Ah, fala. Eu queria fazer um jabá rapidamente. Hoje estreia a live do Chico Barney, oito horas da noite. No Twitter, do Chico Barney. Vamos, nesse primeiro episódio, vamos falar sobre BBB com grandes convidados. Você tá mascarado, hein? Eu vou. Rogério Morgado. Grande elenco. Mas é aquele que fica sentadinho assim e entra outro na tela? É esse também. Só que vai ter aí o patrocínio de uma grande cervejaria. Vamos ter a geladeira do Zezé de Camargo na minha casa. Muitas emoções. Então, hoje que hora vai ser? 20 horas, ô Emílio. E a pessoa tem que entrar onde? No seu Instagram? Twitter.com.br Chico Barney. Então, hoje, às 20 horas, twitter.com.br Chico Barney, teremos uma live do Chico Barney falando do BBB. Você tá todo mundo convidado a entrar lá. Com convidados também. Exatamente. Convidados muito especiais. Muito bem. Eu tenho um... Samidana. Ó, que time. Bom. Bom time. Morgadinho. Não, mas é bom essa live. Porque o cara manja de... O Morgado ficou triste que o... Prior. O Prior saiu. Amigo dele. Quem avisou foi o Barney. É. O Rogério Morgado é a Bruna Marquezine do Prior. É. Exatamente. É isso aí. Chico, obrigado por você ter atendido a gente. Vamos marcar um dia aí pra... Pra você vir aqui. Você tá... Você fez teste? Não, eu tô há sete semanas sem sair de casa. Mas você não fez teste, né? Você não sabe se você... Não, eu não tô no governo, né? Não, custa 300 pau. O Sam Henrico fez. Eu fiz. Você me pagou em... Dez vezes. 300 pau. Financiei o teste. Porra, 300 pau eu... 270 eu paguei. 270. Mas tem muito falso negativo. Mas o cara vai em casa? Vai. Vai? Aí você pega. Você é um puta milionário. Eu tô de cerroquinha aqui, ó. Vai. O Emílio tá com off aqui. Tem que pagar o Uber, cara. Tem que pagar o Uber. Tem que pagar o Uber pro cara. Ô, Chico, porra, um abração pra você. Eu sou um seu fã. O Chico tá lá também no UOL VTV com o Maurício Sticer e o velho e bom Flávio Rico toda semana. Débora Miranda e hoje estaremos também ao vivo no UOL. Durante a transmissão da final estaremos lá. Muito bem. Com a audiência de todos e quero lançar aqui a campanha Carla Zambelli na Fazenda. Sensacional. Sensacional. Bom. Vamos fazer essa campanha. Com a Zambelli é bom. Coração. Zambelli tirando leite da vaca. Quase chorou. Quase chorou. Chico, um abração pra você. Obrigado. Valeu.